O Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica, o QualificarSUS, está com inscrições abertas até o dia 2 de julho. Com a iniciativa, é possível transferir recursos para a contratação de equipe e equipamentos para os serviços de assistência farmacêutica. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que está lá no Ministério da Saúde e tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A ideia é promover o uso racional de medicamentos. Com essa ampliação, vão passar a ser atendidos mais de 1.500 municípios com até 100 mil habitantes e que fazem parte do Plano Brasil Sem Miséria. Sobre esse assunto, eu converso com o Carlos Gadelha, do Ministério da Saúde. Boa noite. Como os municípios podem participar? Basta apresentar um projeto? Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. Os municípios estão na categoria de municípios até 100 mil habitantes que têm condições de pobreza extrema, que estão no Brasil sem miséria, e estão habilitados a participar. Basta entrar na página do Ministério da Saúde, no link QualificarSUS, e com isso ele terá todas as informações necessárias para se habilitar. Ele tem que estar investindo em atenção básica, ter o programa de qualificação da atenção básica, ter que estar apto a adotar o sistema de informação que vai permitir o acompanhamento da assistência farmacêutica, e ter o compromisso de que o remédio não é só um produto. O remédio é um bem de saúde para a população. Ele tendo esses compromissos, ele está habilitado a concorrer e a ser selecionado nesse processo. Depois de selecionado, que tipo de recurso, que tipo de apoio o município vai receber? Cília, ele vai receber 33 mil nesta primeira etapa, depois 24 mil para manutenção, e a ideia é que a gente está transformando para cerca de 70% dos municípios do Brasil sem miséria, a assistência farmacêutica num bem social e não num bem comercial ligado aos medicamentos. Os medicamentos podem ser um bem, se são utilizados de modo racional e adequado, ou podem não trazer saúde se não são bem utilizados. Então, com isso, o município fica capacitado com o ter investimento para o cuidado da saúde, o treinamento dos gestores e para que a população esteja bem informada de como utilizar adequadamente os medicamentos. E que objetivos vocês esperam que sejam alcançados com esse programa, com esse investimento? Olha, na verdade, esse programa vale muito para o governo federal, porque ele vai permitir qualificar a assistência farmacêutica. O medicamento vai passar a ser utilizado quando é necessário, a não ser utilizado quando é necessário, e a população terá o benefício do medicamento ser visto como um bem de saúde. Ou seja, é qualidade de vida, que isso vale para os medicamentos da atenção básica, todos ligados à hipertensão, diabetes e outras doenças. Ou seja, é uma melhor assistência e, ao mesmo tempo, uma melhor informação, tanto para o gestor, quanto para a população, de como deve utilizar os medicamentos. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que os municípios interessados têm até o dia 2 de julho para apresentar as propostas. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações.